O Clash Royale liberou um trailer e parece que tem uma tropa nova nele Vamos ver aqui juntos no canal Bruno Clash Então, e aí rapaziada, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E é o seguinte, nós estamos aqui no Twitter oficial do Clash Royale E vamos ver aí como foi que confirmou aí tudo a respeito de guerra de clãs, novidades, um trailer Quem sabe uma nova tropa aí que foi identificada, vamos ver direitinho E vamos aqui juntos tentar entender aí o que acontece Bom, é o seguinte, vamos começar aqui no Twitter, no Twitter oficial do Clash Royale Aí ontem, de ontem pra hoje, na madrugada, na virada aí da noite Eles do dia, né, eles lançaram ali um retweet do App Store, do Twitter do App Store Com ali um gif do Clash Royale, dizendo aí que algo grande está vindo para o Clash Royale Então, o próprio Clash Royale retweetou isso daí E depois, oito horas atrás, oito horas atrás, agora são treze horas e vinte Eles colocaram, você está pronto para a guerra de clãs e um clipe E aí, na sequência, eles colocaram uma resposta Eu fui vendo tudo o que eles fizeram É, uma resposta aí, ó, sobre o próprio tweet dele Colocando aqui APR APR é Abril, galera Abril Então, dizendo aí que seria em Abril E aí, até a galera que começou a colocar, vinte e quatro, quatro Vinte e quatro, quatro, é em Abril Aí o outro falando aqui, primeiro de Abril Aí, colou um monte de coisa a respeito de Abril, né E aí, na sequência, o App Store colocou aqui uma mensagem que é muito importante Eles colocaram aqui, ó, o seguinte, manos Eles colocaram, grande notícia Clash, Clã Wars está chegando a Clash Royale na próxima semana Próxima semana teremos guerra de clãs E aí, ele fala, prepare seu deck para a batalha E aqui, eles colocam o mesmo clipezinho E aí, o Clash Royale meteu a mãozinha para cima, tipo, se Deus quiser, mano Então, está confirmado, está confirmado Até tem um pessoal zoando aqui Duas mãos para cima, quer dizer, dois dias faltando para a atualização O pessoal começa a comentar E o outro falou, não, três, três dias, porque é dia vinte e quatro Bom, aí começa a zoeira, né Mas, vamos ver É o seguinte, confirmado Guerra de clãs está confirmada A gente já sabe Guerra de clãs está confirmada para a próxima semana Se Deus quiser, segundo Clash Royale E agora, vamos ver aí o clipe que mostra alguns detalhes Eu separei também, vou até anotei algumas coisas aqui Para falar para vocês de coisas que eu percebi de dentro do trailer Que é esse trailer que está aqui, galera Vamos assistir juntos E no final, eu vou falar para vocês também algumas coisas que eu percebi E, é claro, a gente vai ver aí o que seria a nova tropa do Clash Royale Vamos ver se é realmente em breve Vamos lá Vamos aqui, ó Colocar primeiro aqui, estendido Eu não vou falar, vamos deixar rolar Nossa Opa Noitada de cara o quê Chegaram as guerras de clãs Ó, ó, indecisão Onde eu vou, onde eu vou Eita, o fogo então vai matar todo mundo Caiu na cabana Agora acabou a dúvida Vamos para a guerra de clãs Muito bom Muito bom, né rapaziada Agora vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos voltar aqui E vamos ver em tela cheia Agora, parando Parando um pouquinho para a gente poder Vou até diminuir um pouco o volume Para a gente poder comentar aí as coisas que aparecem E também primeiro, primeiro agora Vamos ver aí o que dizem que é a carta nova Vamos lá então Vamos assistir até o momento que aparece O que seria a carta nova do Clash Royale Vamos lá então Uma parte e um Vindo ali de pôneis Agora vai aparecer aí O que seria a nova carta Vamos acompanhar aqui E ver aí com calma Vamos lá Ó lá Vamos dar pausa aqui na hora certa Pera aí Agora, 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 agora Foi Vamos lá Ó, prestem atenção Do lado direito Eu vou tentar sinalizar aí para vocês um pouco melhor Vamos lá Ó, ali do lado direito Ali do lado direito Deixa eu até voltar um pouquinho aqui Para poder pegar direitinho Ali, ó Ali do lado direito Muita gente falando Que é uma tropa nova Para mim Não é Para mim é o cavaleiro, galera Para mim é o cavaleiro Podem procurar Para mim é o cavaleiro, galera Está ali no canto Lado esquerdo Aquela que seria a tropa nova É aquele rei Com uma outra tropa do lado Segurando a bandeirinha Aquela tropa Não é uma tropa nova Infelizmente Na minha concepção Não é uma tropa nova É o cavaleiro, galera É o cavaleiro Não é uma tropa nova Por que que dá a impressão Que é uma tropa nova? Aqui, ó Nesse momento que eu parei Que eu pausei aqui Você confirma Que é o cavaleiro Você até vê ali, ó Aquela parte de cima Do cavaleiro Que ele tem tipo Não é um capacete É tipo uma tela Que ele usa aqui Estou abrindo aqui O Clash Royale Para mostrar para vocês Então, ele usa uma tela Ali em cima da cabeça Que é essa aqui, ó E vocês veem ali Que ele tem uma telinha E tal Para vocês verem Que realmente Pelo que eu entendi Não é uma tropa nova É sim o cavaleiro Eu vou mostrar para vocês Uma outra coisa Que comprova que realmente Não é o cavaleiro A gente até imaginou Na hora que eu fui ver Eu falei, cara Deve ser realmente Tem muita gente falando que é E aí eu fui tentar Ver outros ângulos Para poder confirmar Se era uma tropa nova Ou não Mas realmente Engana muito Você vai ver na sequência Que engana muito Ó, nesse momento Que eu pausei No segundo 15 Você confirma Que é um cavaleiro Mas se você der um tempo Ó, vou dar uma andadinha Para você ver Como parece mesmo Ó, agora Olha esse momento Parece uma tropa diferente Com um capacete Vocês percebem Que parece que é uma tropa diferente Com um capacete Nada a ver Com um cavaleiro Que a gente tinha visto Agora há pouco Que loucura, né rapaziada Olha que doideira Não é uma tropa nova É o cavaleiro Mas parecia muito Vou até dar mais uma andadinha Para vocês verem Que realmente confunde demais Ó, vamos colocar de novo Mais uma vez Ó, aqui é o cavaleiro Vocês estão vendo Que é o cavaleiro Não tenho o que falar Agora, anda um pouquinho Olha isso Muda tudo Isso daí é a luz A bandeira Tudo influencia E muda Parece que o cara está com um capacete Com duas cores Uma armadura Com duas cores Não parece o cavaleiro Inclusive aqui Parece até um cara Jogador de futebol americano Aqueles que usam Aqueles capacetes Que cobre tudo o rosto Uma armadura gigante Para não sofrer dano Ó, passei um pouquinho demais Era aqui Eu ia mostrar aqui Aqui também não parece o cavaleiro Mas Vamos lá No segundo 15 Ó, agora Cavaleiro Olha isso Cavaleiro Cavaleiro Olha isso aí É o cavaleiro Infelizmente é o cavaleiro Bom, a tropa nova Não está nesse clipe Mas Provavelmente Teremos sim Alguma tropa nova Isso é certeza, galera Bom, deixa eu falar pra vocês agora O que eu entendi O que eu vi Desse clipe aqui De Clash Royale Que eu achei muito bacana, cara Muito bacana mesmo Vamos lá então, galera Vocês vão confirmar comigo É o seguinte O que aparece? Aparece um rei Montando o pônei O que é muito engraçado A gente muito poucas vezes Vê um rei Montando um pônei Isso é muito difícil de acontecer Nessa cena aqui Deixa eu até voltar Nessa cena aqui, ó Você vê aí Um rei montando E até outras tropas Montando Um... É... Os troncos, né? Que aparecem aqui na tela Olha o cavaleiro ali também Do lado ali, ó Olha o cavaleiro ali do lado Você viu já que o cavaleiro Aparece nessa cena aqui também Do lado do rei Segurando a bandeira É exatamente a tropa Que a gente pensou E todo mundo tava pensando Muita gente no Reddit Muita gente pensando Que era uma tropa nova Não é Infelizmente é o cavaleiro Bom Outra coisa engraçada É isso aqui, ó O gigante segurando um tronco E aí muita gente perguntou Será que eles vão poder Andar em cima do tronco Segurar o tronco e tal Não sabemos ainda Como vai ser, né, galera? Vai ser meio maluco Outra coisa muito legal É isso aqui, cara Um rei surfando Surfando Um foguetão, cara Olha ali do lado direito Surfando um foguetão E do lado esquerdo ali O rei tá assim Tipo, uou Muito louco Muito bacana Muito engraçado Outra coisa que eu achei Engraçado também É que se a gente ver aí, ó As tropas tão segurando, né As bandeiras A gente vê um clã aqui Presta atenção Nesse logo do clã, ó Um clã aqui Aí outro clã aqui Então são dois clãs já E aí na outra imagem A parte vermelha aqui Tá com uma bandeira Com um outro clã Três clãs Nesse vídeo Nesse trailer Será que as erras de clãs Serão entre três clãs Ou não tem nada a ver Tá mostrando clãs Indo pra guerra Pode ser qualquer uma Das opções, né A gente não tem certeza ainda Deixa eu ver qual foi A outra coisa Que eu coloquei também Ah, tá Outra coisa que eu achei Bacana aqui É, novamente A cabana de goblins Aparecendo Mostrando uma festa Dentro dela Deixando aí claro Que na cabana de goblins Tudo pode acontecer Que lá é um lugar De festa Ó lá Muito bacana Você vai ver ali Que vai abrir a porta Tá rolando uma baladona Lá dentro Ó agora Abriu lá Tá rolando uma balada Lá dentro E o goblinzinho Tá convidando a galera Pra entrar Pra sua balada Na cabana de goblins Muito engraçada Outra coisa que eu acho Engraçada também É a música que tá rolando Nessa cabana de goblins Que é aquela música Da trollagem Do 1º de abril Que o Clash Royale Sempre usa Sempre usa Ó lá É sempre a mesma música Sempre a mesma música E isso também É muito engraçado E aí explode Vou até agora Vou até algumas bolas Que brilham Tipo aquelas de Natal E tal Muito bacana Né galera Espero que vocês tenham curtido Tudo isso que a gente falou Infelizmente Não foi confirmado Que era Uma nova tropa Mas A gente sabe aí Que realmente Algo bacana Está por vir Que é a guerra de clãs Com certeza teremos aí Novas tropas E com certeza Muitas coisas bacanas Vão chegar no Clash Royale Se Deus quiser Vai ser doideira Vamos todos curtir aí Vamos jogar algumas guerras de clãs O que vai movimentar Muitos clãs E deixar a galera muito feliz Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido A mensagem que eu passei pra vocês Curtido as ideias E é isso daí rapaziada Se você curtiu Já deixa aquele like Manda esse vídeo Pra aquela galera Que você tá vendo Que tá comentando nos grupos Que é uma nova tropa Nossa nova tropa vazou E tal Comenta lá pra ele E fala Cara infelizmente não é A tropa é realmente Um cavaleiro E o Bruno Clash Já mostrou pra vocês Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agradar Vão querer me agradar Obrigado.